Homem que agrediu uma idosa de 83 anos em tentativa de assalto em Morrinhos é preso pela polícia civil. Gil Marques Martins Dias, de 20 anos, é suspeito de invadir a residência da idosa e exigir dinheiro. Diante da negativa da vítima, ele agrediu no rosto de forma violenta e covarde. Um absurdo, o acusado, que foi autuado em flagrante, já foi encaminhado ao presídio local e que fique por lá um bom tempo.